Com as imagens do Google, se você coloca burocracia, a primeira coisa que aparece é isso. Muito papel, pessoas acomodadas. Houve um momento em que os servidores eram Barnabés. Depois houve um momento em que os servidores eram privilegiados. Que existia uma forma de contratação diversa, de concurso, muito ainda atribuída à politização, a cargos, a padrinhos. Barnabé não fora sinônimo de baixa qualificação, mas de nenhum compromisso. Desde o Império, você tem deficiências e problemas atrelados à corrupção, nepotismo, patrimonialismo, fisiologismo, sendo elementos importantes para caracterizar a burocracia. A primeira reforma importante aconteceu nos anos 30. É a reforma que torna profissional o serviço público. Com a reforma da administração pública do Vargas, ele começa a criar carreiras típicas e carreiras de excelência, como, por exemplo, o Itamaraty. De 88 para cá, a realidade muda de forma bastante significativa, que é a obrigatoriedade de concurso público. Na lei do regime jurídico único, que surgiu da Constituição de 88, se deu muito privilégio aos servidores públicos. Então, isso foi preciso reformar. A reforma gerencial de 95 inclui esses avanços. A partir dali, houve uma melhoria na qualidade dos servidores públicos em Brasília, fundamentalmente porque começou a haver uma valorização muito grande das carreiras de Estado. E nós passamos a ter concursos públicos anuais em todas as carreiras. A oxigenação da máquina pública, por meio dessas seleções, trouxe pessoas cada vez mais qualificadas, que se preparavam cada vez mais. E, ao mesmo tempo, com o fortalecimento das carreiras, isso serviu de estímulo para que elas, ao ingressarem no setor público, permanecessem em contínua qualificação. Boa parte das escolas de governo hoje atuam não só na educação continuada, que são aqueles cursos mais de curto prazo, mas também na pós-graduação. Então, você tem uma demanda muito grande dos próprios servidores em se capacitar. A estabilidade é justamente para que o servidor público tenha independência, para que ele não fique ao vento das vontades dos governantes do momento. A demissão de funcionários continua apenas para casos de ilegalidade, corrupção e crime grave. Isso não ajuda a melhorar essa imagem do setor público. Sempre existe uma minoria de servidores que desmoralizam a corporação, seja porque são incompetentes, preguiçosos ou até corruptos. Você tem um incremento muito grande de demissões de servidores públicos, porque a CGU, e assim como o TCU, tem tido cada vez mais uma atuação proativa no combate à corrupção. O servidor público hoje em dia tem várias peculiaridades diferenciadas do resto dos trabalhadores. Por exemplo, nós temos hoje em dia o portal da transparência, que qualquer cidadão pode consultar a remuneração dos servidores, pode consultar a vida funcional dos servidores. Nenhum trabalhador é submetido a um tipo de exposição dessa. A realidade na grande maioria dos municípios é muito diferente, porque eles não têm condições nem de fazer concurso. Então acabam tendo um quantitativo maior de comissionado do que propriamente servidores de carreira. Os estados ainda têm uma capacidade um pouco melhor de financiamento e, consequentemente, de captação e de recrutamento de servidores mais qualificados e de manutenção desses servidores. Então você tem quadro de pessoal nos estados mais estruturados do que municípios. O fator mais vantajoso do serviço público é você estar trabalhando em prol da sociedade. Eu tenho certeza que esse é o principal fator que motiva o indivíduo a ser um policial ou ser um professor a educar crianças e adolescentes. Eu acho que o espírito público e a motivação do interesse social, eu acho que ainda é o fator principal do servidor público optar por essa carreira. Eu acho que o espírito público é muito importante.